A produção agropecuária brasileira deve atingir, nesse ano de 2023, mais de R$ 1 trilhão em valor bruto de produção. Se você quer saber mais, acompanhe até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego Felipe, sou engenheiro agrônomo, e você está aqui no meu canal, onde eu passo muitas informações que são relevantes sobre o ar-negócio brasileiro, sobre os dados de produção, expectativa das safras, como que está o momento de negociação, como que os produtores estão se colocando no cenário, e perspectivas sobre a produção de maneira geral. Inscreve aí no meu canal, já manda aquele joinha, o CCC, curte, comenta, compartilha, compartilha com seus amigos para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e que ele chegue cada vez para mais pessoas. Fala galera! E aí, como vocês estão? Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, no dia que comemora-se o Dia Mundial da Agricultura. Desde já, já conto com o like de vocês, com o compartilhamento com seus amigos, e com a inscrição no meu canal. A produção agropecuária brasileira, hoje, ela é de extrema importância e relevância para a nossa economia. Dados do IBGE, da CONAB, do Ministério da Agricultura, mostram que hoje o nosso setor do agronegócio, o setor agropecuário de maneira geral, ele corresponde a cerca de 26% a 27% do PIB do Brasil, ou seja, um quarto de tudo que é produzido no país provém da cadeia do agronegócio, seja da cadeia de produção de grãos, seja da cadeia de produção de carne e dos seus produtos derivados. O valor bruto da produção agropecuária. O que esse dado, o que esse indicador nos mostra? Esse indicador, ele mede a renda bruta gerada pela produção agropecuária em determinado período. Ele é calculado a partir da multiplicação da quantidade produzida de um determinado produto agropecuário pelo seu preço de mercado naquele momento. Um importante indicador que mede o desempenho econômico do setor agropecuário e serve para subsidiar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural, dentre elas, principalmente, o Plano Safra, no qual a gente já falou algumas vezes aqui no canal. Vocês podem estar acompanhando o vídeo aqui em cima. Além disso, ele pode ser utilizado como indicador de tendências de preços de oferta e demanda de produtos agropecuários no mercado interno e externo. A gente teve aí, nesse início de 2023, algumas notícias importantes veiculadas na mídia mostrando como foi importante, como foi impactante a produção do nosso agronegócio no ano de 2022 e nos anos anteriores. Se você está gostando desse conteúdo, se você está curtindo, já manda seu like, seu joinha aí pra gente. Comenta aqui embaixo o que você está achando disso tudo. Comenta pra mim qual sua dúvida em relação, se ficou bem esclarecida essa questão do valor bruto de produção. O setor agropecuário brasileiro está em constante crescimento. Mais de um trilhão em valor de produção agropecuária está sendo previsto, não é esse ano de 2023. Essa notícia que foi vinculada aí mostra e informa que a produção agropecuária brasileira deve atingir um valor bruto de mais de um trilhão em 2023, o maior valor em 34 anos, desde o início da série histórica, impulsionado principalmente pela produção de cereais, soja, milho e de carnes. A gente está vendo aí, pessoal, normalização e um aumento, consequentemente, das exportações de carne para o mercado chinês. A gente teve aquela questão da vaca louca, que foi descoberto no Brasil, mas foi um caso isolado. Mas por precaução, os mercados externos suspendem a importação das carnes do Brasil. E agora a gente está voltando. O que pode favorecer e aumentar esse valor. O valor da produção agropecuária, ele corresponde a um aumento de 12,4% em relação ao anterior. Sendo que a soja representa a maior fatia, com um aumento de 31% na produção. A gente sabe aí que as expectativas é de uma produção de soja no Brasil, nessa safra 22, 23, girando em torno de 150 milhões de toneladas. O que faz com que o Brasil se torne aí, já desde o ano passado vencendo, o maior produtor desse grão. Visto que nos Estados Unidos a gente tem alguns pontos com atraso na produção, com dificuldades, com seca, com inverno rigoroso. E na Argentina a gente tem a maior seca em mais de 80 anos, o que prejudicou bastante a produção de soja. Segunda notícia que eu trago para vocês, pessoal, é que hoje o agronegócio brasileiro, o nosso setor agropecuário, ele tem um valor de produção equivalente ao PIB da Argentina. Notícia bem interessante aí que foi vinculada agora no início do mês de março, mostra como é potente e como é forte esse setor do agronegócio brasileiro, representando aí 25, 26% do nosso PIB. Esse setor, ele gera muitos empregos e é responsável pelos principais produtos de exportação do nosso país. Então, pessoal, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário aqui, me fala o que vocês acharam desse vídeo, me fala o que vocês acharam sobre esses pontos que eu trouxe para vocês, me diz aí nos comentários qual a perspectiva, o que vocês estão esperando para a produção esse ano, como que estão as expectativas, como que está a preparação aí nesse momento, a gente finalizando aí a colheita da soja, preparativo aí para o início da colheita do café, para o início do plantio do milho safrinha também, como que está aí a perspectiva de você, produtor de gado, para esse possível aumento aí da rouba do gado, diante dessa volta das exportações brasileiras para a China. É isso aí, pessoal, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, um forte abraço e até a próxima!